Você costuma colocar as suas memórias na parede? Gente, eu sou do tempo que a gente tem que ter a foto em mãos, porque eu acho que no celular ela se perde, no computador ela se perde. E eu adoro guardar momentos da minha família, histórias, em fotos. E nada como enquadrar essas fotos e colocar no dormitório ou no corredor de circulação. Sempre fazem toda a diferença. E eu enquadro as minhas fotos ali na Multiartes. A Multiartes que é uma empresa que já está há 30 anos no mercado. Eu conheço o proprietário da Multiartes há muitos anos e eles fazem um trabalho incrível. Eles têm muitos modelos de molduras, eles têm também quadros, sobras de arte. Os quadros são maravilhosos, atendem a todos os gostos, porque tem desde aquele quadro mais clássico até o mais contemporâneo. Tem esculturas incríveis de artistas renomados também. Enfim, gente, na Multiartes nós conseguimos fazer molduras lindas para os nossos quadros. Nós encontramos quadros maravilhosos. E dá para a gente, assim, fazer peças bem customizadas e personalizadas. Dá uma chegadinha lá na Anitta Garibaldi, número 664, com estacionamento.